Isso, oi, tô trazendo uma coisa nova Isso, bem gostoso Isso, oi, tô trazendo uma coisa nova Uma coisa nova Tô trazendo uma coisa nova, ó É uma cachaçinha, é o nome dela É uma bananinha Que tal bananinha dessa aí, rapaz? Adelson Pagodão A vista é foda Tô trazendo uma coisa nova Isso, oi, tô trazendo uma coisa nova Cadê a bananinha, Santana? Vi, deteu Foi, foi, foi Foi que a bananinha Foi que a bananinha Foi que a bananinha Foi que a bananinha Põe que é bananinha, põe que é bananinha Leve o céu, leve o céu Que é bananinha, que é, que é bananinha Olha o suíro, hein